Agora eu vou mostrar pra vocês uma ideia que deu muito certo, uma exposição diferente bolada pelos donos de um... dos restaurantes muito badalados aqui de São Paulo. Eles queriam comemorar dois anos da casa. Então a exposição foi montada com fotos de pessoas, personalidades, artistas, pessoas que fazem diferença na frequência... pessoas que frequentam o restaurante. E aí ficou um trabalho fora do comum, assim, né? Você entra lá, esses retratos, eles foram enfeitados com ingredientes que a gente usa, na verdade, na culinária, né? E aí foram feitos fotos desse trabalho, como esse meu, que eu acabo de ganhar de presente aí. Muito lindo! E aí a gente foi procurar o artista que fez e o publicitário que bolou, e aí deu isso, ó, rodou. Eu vou pedir pra falar, mas vai pedir, só pra acertar, só pra acertar, só pra acertar, só pra acertar, só pra acertar. Você pode estar intrigado, o que o artista plástico Marcos e Jorge está fazendo lá em cima. Está projetando uma fotografia para uma exposição diferente de aniversário de um restaurante português em São Paulo. A missão dele é transformar fotos em quadros enfeitados com alimentos, mas não é qualquer alimento, não. A ideia foi de usar ingredientes da cozinha portuguesa pra estar retratando as personalidades. E aí a gente começou a escolher os ingredientes pra poder retratar as pessoas. Os ingredientes foram escolhidos e 16 pessoas retratadas até agora. Está lá o goleiro Rogério Senni do São Paulo. O acabamento foi feito com malcaparras. O ator Reinaldo Genechini teve o rosto desenhado com amêndoas, nozes e castanha do Pará. A foto da ex-modelo e empresária Luísa Brunet recebeu açúcar mascavo. A da filha dela, Yasmin Brunet, uva passa branca. A Yasmin, né, por ela ter um traço muito complexo, ela tem um cabelo extremamente bonito e cheio de detalhes, nós tínhamos que utilizar ingredientes pequenos pra gente ter o máximo de detalhes. Então a escolha dos ingredientes foi, se baseou de acordo com cada ilustração, mas não necessariamente com a personalidade em si. Cada retrato com tamanho de até 3 metros pode demorar mais de um dia para ficar pronto, e depois precisa ser fotografado rápido. Tinha trabalhos, por exemplo, como foi as personalidades feitas de pimenta, que demoraram 24 horas. Então, você tem aquele período e que tem que ser fotografado naquele momento. Você não pode deixar passar um dia para ser fotografado porque, como esse produto é perecível, ele vai mudando. Ele muda a textura, ele muda a cor, né, e interfere completamente no resultado. O trabalho começa no ateliê do Artista Plástico, com o acerto da projeção da foto escolhida. Chega a foto, é uma foto que tem que ser aprovada pelo próprio artista. Aí eu construí uma ponte de 4 metros, para poder projetar lá do alto esse desenho. Nessa chapa de madeira, que é uma chapa branca, lisa. E aí, em cima dessa projeção, eu vou colocando os ingredientes. E aí que vai se formando o desenho. Bem, e a personalidade que você vê aqui no filme Negativo dispensa apresentações, né? Luz na tonalidade, projeção acertada, mãos à obra, entram em cena os ingredientes. A base do desenho, eu vou fazer com canela em pó. E aí depois eu vou colocando estrategicamente algumas outras coisas. Tipo, a canela em pó, que é um ingrediente maior. Os grãos menores, né, os ingredientes menores, tipo o cravo, eu posso estar usando pelo desenho todo também. E tem um anis também, aquele anis que parece uma florzinha também, que é bem legal. Eu vou tentar usar nos olhos, vou tentar usar não só na parte da roupa dela também. E assim os contrastes vão tomando forma, criando textura e profundidade. Em cada detalhe, um cuidado esmerado. Bom, o retrato da Ana Maria ainda não está concluído. Como será que ele vai ficar pronto? Nossa, então, eu não sabia que era assim não, que fazia, eu imaginei uma coisa diferente. Eu vou receber os artistas aqui, o Marcos de Giorgio e o Sidney Araújo. São dois artistas, um que rolou, o que faz? Vamos lá, Marcos. Que carinho, que bonito. Oi, Sidney. Prazer em receber os artistas aqui. É legal o quadro, chegou hoje. Eu estive lá, fiquei encantada com as fotos que vocês viram aí. E fica muito bonito. O trabalho, na verdade, é um misto entre a fotografia e a pintura. Você, como artista plástico, você faz além desse tipo de trabalho? Faço, tenho o meu trabalho autoral que não tem muito a ver com isso. Não. Esse é um trabalho que foi feito para um restaurante. É, a gente contou aqui. Então, é um trabalho que está sendo feito para um restaurante. Essa é uma campanha que ela só está há oito meses no ar. E ela está constantemente em crescimento. Porque ela, dificilmente uma campanha toda de mídia impressa, ela consegue mobilizar tanta gente. É a primeira vez que ela, que uma campanha de mídia impressa... Mas a ideia é muito boa. A ideia é de usar as coisas que se usa na cozinha, já que você estava falando de um restaurante. De um restaurante de comida portuguesa. E com esse trabalho. Ainda bem que encontrou um artista como esse, né? Que é fantástico. Você foi para você, na verdade. O Carlos Bittencourt é um retrato para você também. Ah, e para mim também? Você fez uma cópia? É uma cópia para você. Ah, tá bom. É como aquele ali? É, ele está em um papel especial. Ele tem cobertura de prata. Ele tem um acabamento diferente. Aí não é aquele ali que vocês vão colocar, deixar no quadro já e vai estar lá no restaurante, tá? Eu queria muito agradecer. Primeiro a presteza. Eu muito trabalho, gostei muito. Pedi para a minha produção e dar uma olhada. Vocês foram muito simpáticos com a gente. Você, de... Ah, que bonito! Você vê que ele tem um acabamento diferente, né? Ele é prateado. É um pouco prateado. É muito bonito mesmo. Eu trouxe aqui também um livro de direção de arte que eu lançei ano passado. Tá? Muito obrigada. E a olhada também sobre arte, para você. Agradeço, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, menino. Show de bola, Rami. Tchau. Obrigada, Rami. E os parabéns, viu?